Música Muito boa tarde espectadores e web espectadores da Infinity TV hoje quarta-feira dia 19 de outubro estamos um pouco atrasados 16 horas e 15 minutos na cidade da saúde opinião e debate hoje um pouco diferente já que vocês estão acostumados a ver a gente falando aqui 90% do tempo em política né Chicão hoje com um papo mais de reflexão aqui e para mostrar para vocês um pouco mais sobre a doutrina espírita e para isso ao meu lado aqui os convidados José Carlos Botelho Bragato presidente do Centro Espírita Joana Dark aqui de Serra Negra Luiz Roberto Invernize vice-presidente o nosso comentarista André Padula que também faz parte lá do Centro Espírita Joana Dark boa tarde senhores Boa tarde Boa tarde Pessoal meio tímido estamos acostumados com o microfone ainda então deixa eu falar Boa tarde a todos os web espectadores da Infinity TV é um prazer estar aqui novamente hoje acompanhado do Roberto, do Bragato são irmãos de ideal que temos um prazer enorme de estar aqui e conversar um pouco sobre a nossa doutrina sobre aquilo que nós acreditamos legal e até que a gente já conversou aqui é o que eu acredito também apesar de estar um pouco afastado da doutrina desde bem pequenininho eu sou um estudante da codificação para começar e até para esclarecer para quem não conhece a doutrina André, Roberto e Bragato gostaria que vocês falassem um pouco sobre o que se baseia o Espiritismo e naquela famosa tríade de ciência filosofia e religião Roberto o Espiritismo se baseia como o Jorge mesmo acabou de falar ele é uma ciência com fundamentos filosóficos e finalidades morais ou religiosas ele tem cinco princípios básicos que são a existência de Deus a imortalidade da alma a comunicabilidade dos espíritos a pluralidade de existências e a pluralidade de mundos habitados então esses princípios são os princípios básicos da doutrina e sobre ele todos os outros princípios consequentes são formados Bragato e André muita gente acho que não vai entender a pluralidade das existências que é o que a gente mais acredita que é a reencarnação gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso daí a doutrina ela trabalha e nós temos a certeza do processo reencarnatório que nós como espíritos fomos criados por Deus simples e ignorante e caminhamos para a evolução a evolução se dá através dos processos reencarnatórios isto é uma certeza absoluta porque nós temos provas disto desde que nós nos autoanalisamos e possamos compreender o porquê da nossa existência explica dessa maneira o porquê de tanta diferença entre os seres e entre os espíritos encarnados então nós temos essa certeza na questão da reencarnação somos espíritos no processo evolutivo e somos espíritos infinitos fomos criados por Deus e não vamos ter fim que mora o nosso corpo eu o espírito permanecerei vivo e caminhando e evoluindo e é justamente nessa evolução André que a gente até vive conversando sobre isso dá um parecer sobre essa questão da evolução do ser humano primeiro você acredita em Deus se você acredita em Deus você deve compreender Deus de alguma forma então Deus ele é perfeito em todas as suas seus atributos Deus ele é eterno ou seja ele nunca foi criado Deus é justo infinitamente justo e bom por Deus ser infinitamente justo e bom é que nós acreditamos na reencarnação porque a sua sorte ou seja o seu destino não poderia ser resolvido ou decidido em uma única existência afinal de contas o que são 60, 70, 80, 100 anos perante a eternidade com nada e Deus por ser justo e bom permite a que todos os espíritos tenham tantas oportunidades quantas forem necessárias para a sua perfeição desta maneira eu posso lhe afirmar que todos aqueles que estão me ouvindo aqueles que acreditam os que não acreditam aqueles que são materialistas ou não o mesmo o mais viu ser sobre o que nós imaginamos sobre a face da terra mesmo este é um irmão e ele atingirá a perfeição uma coisa que sempre me deixou meio pensativo que a doutrina espírita propriamente dita assim o nome se deu o nome a doutrina a partir de 18 de abril de 1857 com a publicação do livro dos espíritos e anteriormente foi isso mesmo? 1857 e antes disso aqui a gente tem muitas provas de que o espiritismo vem desde sempre como explicar o antes dessa adaptação para quem não conhece a doutrina os fenômenos mediúnicos como o Roger está falando na verdade são fenômenos mediúnicos eles sempre existiram desde sempre inclusive são relatados na bíblia em todos os livros sagrados mas não havia um estudo sobre esses fenômenos esses fenômenos eram tidos à conta de sobrenaturais de milagres ou até de imaginação das pessoas com com Allan Kardec estudando esses fenômenos e procurando uma base científica para eles é que surge essa explicação mais racional e que surge também o nome espiritismo criado por Allan Kardec então nós não podemos falar em espiritismo antes de Kardec nós falamos em fenômenos mediúnicos antes de Kardec espiritismo só com Kardec a partir dele está certo até porque podemos falar também do espiritualismo todas as doutrinas que acreditam na existência do espírito da alma do espírito e da sobrevivência da alma sobre a matéria são doutrinas espiritualistas nesse sentido nós temos os hindus nós temos os católicos a religião cristã porque afinal de contas Jesus nos disse que quando ele disse que nos ia preparar as nossas moradas há muitas moradas na casa de meu pai essas moradas são exatamente os nossos entre aspas destinos quando nós retornamos ao mundo espiritual levando somente o resultado dos nossos atos nada além disso Bragato como é que a doutrina eu queria que você explicasse para o nosso espectador como é que a doutrina vê a imagem de Jesus Jesus para nós e para todos né Jesus é um ser é o espírito mais perfeito que esteve junto conosco na terra ele também para nós espíritas e pelos estudos ele também foi criado simples e ignorante e passou por todo o processo evolutivo como nós porque senão Deus não seria justo como André colocou criar um ser já perfeito e ele é o ser crístico ou seja ele é o responsável pelo nosso planeta terra então ele está conosco bem antes mesmo da própria criação do planeta terra então veja a paciência que esse espírito tem com a gente não é então ele é o ser mais perfeito e nos deixou os seus ensinamentos a parte a questão moral do Cristo porque nós temos o evangelho segundo o espiritismo que trata exatamente da questão moral dos ensinamentos morais que o Cristo nos deixou e nós temos o Cristo como nosso mestre como nosso exemplo e de toda a cristandade que nós deveríamos seguir Jesus embora nós seres humanos ainda pelo nosso processo evolutivo que ainda somos espíritos bastante atrasados nós procuramos compreender os seus ensinamentos e o mais importante compreender e pôr-nos em prática os ensinamentos do Cristo que isto que importa não importa muitas vezes nem a a fachada a denominação religiosa da qual nós participamos não é mas que nós possamos entender a questão moral do Cristo o ensinamento moral do Cristo e que nós possamos trabalhar trabalharmos para pormos em prática e nunca esquecer de nos exemplificarmos no Cristo parece brincadeira mas se eu não me engano pode ser que eu esteja errado mas se eu não me engano acho que o André pode falar melhor nisso o espiritismo do Brasil acho que é a segunda maior religião em números o espiritismo no Brasil hoje o país é o maior tem o maior contingente de pessoas que acreditam no espiritismo no mundo o espiritismo ele foi como já foi dito aqui ele foi codificado por Allan Kardec em 1857 para a publicação do livro dos espíritos e Allan Kardec desencarnou nós falamos desencarnar para aquele que retorna ao mundo espiritual morreu retornou ao mundo espiritual no ano de 1869 durante esse período de praticamente 12 anos Kardec publicou cinco livros o livro dos espíritos o livro dos médiuns o evangelho o evangelho segundo o espiritismo a gênese céu e inferno céu e inferno além disso existe um livreto chamado viagem espírita de 1862 o que é o espiritismo também um livreto de introdução e a revista espírita uma publicação mensal que Kardec fazia e nós temos hoje em forma de tipo uma enciclopédia se assim podemos dizer durante 12 anos Roberto esses 12 anos que o Kardec se dispôs a divulgar criado o TN enfim gostaria que você contasse para o nosso espectador que antes ele era um estudante era um cientista e ele até há relatos que ele era até um pouco cético em relação a isso exatamente bem lembrou o nosso amigo companheiro Roger Kardec esteve nos meios científicos acadêmicos da França a França como se sabe no século XIX era o centro do mundo cultural como hoje é os Estados Unidos o centro do mundo cultural na época tudo que se inclusive o francês era a língua da moda era chique falar francês Kardec não nasceu Kardec o nome dele era um nome um pouco até estranho era Hipólite León Denis Ars Vivaio nasceu no ano de 1804 4 de outubro 4 de outubro 4 de outubro 4 de outubro de 1804 em Lyon na França e estudou na melhor escola da Europa então que ficava na Suíça a Iverdum Iverdum a Universidade de Iverdum com o célebre professor Pestalozzi então nessa escola ele teve instamentos avançadíssimos e até para hoje são avançados o professor Pestalozzi fazia questão de ter um deixar os seus alunos à vontade de ensiná-los mesmo profundamente para que se tenha uma ideia o professor Pestalozzi foi o primeiro professor na Europa a aceitar meninas em seu instituto coisa que na época não se imaginava as meninas não estudavam assim para ter uma profissão as mulheres estudavam apenas coisas belas artes piano essas coisas então quer dizer ele era bem avançado para a época Kardec teve estudou com esse professor então e ao retornar na França ele abriu uma escola nos moldes do que ele havia aprendido com o professor Pestalozzi com o tempo ele se tornou muito conhecido na Europa ele escreveu vários livros sobre gramática francesa sobre ciências um dos livros dele foi usado nas escolas da França até a década de 50 do século XX até 1954 se não me engano então mais de 100 anos utilizando-se um livro é uma coisa não é pouca coisa né ele conheceu os fenômenos dos espíritas espiritismo porque o espiritismo a palavra espiritismo foi criada por ele ele conheceu os fenômenos espíritas porque eram moda na Europa então a partir do ano de 1848 com alguns acontecimentos nos Estados Unidos em que se houve em que se teve alguns fenômenos mediúnicos uma pessoa um espírito se manifestou através de três meninas médiuns que eram filhas de um pastor metodista esses fenômenos se tornaram conhecidos no mundo todo e se tornou como se fosse uma coqueluche da época uma moda da época todas as pessoas queriam se comunicar com os espíritos faziam isso através de uma mesinha em que se colocava a mão e se perguntava coisas ao espírito e o espírito respondia é óbvio que o que se perguntava eram as coisas mais frívolas possíveis com quem vou me casar vou ganhar vou ficar rico as coisas mais frívolas possíveis mas Kardec atrás daquela frivolidade ele viu aí uma coisa séria pois se alguém respondia e não era uma fraude havia algum espírito se havia algum espírito então se provaria a sobrevivência da alma então ele foi a fúmio na questão nós não vamos falar tudo o que aconteceu porque senão tomaria umas duas horas as pessoas podem ler os livros de Kardec onde ele explica direitinho como ele se aprofundou na questão a partir daí a partir daí no contato com vários médiums com várias pessoas que se comunicavam com os espíritos então é que ele formou as primeiras lições que hoje enfeixam o livro dos espíritos publicado em 1857 em Paris ele partiu do pressuposto de que para todo efeito inteligente há uma causa inteligente nessas reuniões que ocorriam nos salões parisienses as mesinhas entre elas eram chamadas de mesas girantes e quando ele ouviu falar sobre essas mesas girantes pela primeira vez cientista que era ele não deu muita importância ao fato porque ele imaginou que algum fluido magnético poderia causar aqueles efeitos ou seja a causa não estaria num um efeito inteligente e sim reflexo do pensamento das pessoas numa segunda oportunidade ele foi novamente convidado aí quando lhe foi dito que as mesas respondiam perguntas perguntas feitas pelos espectadores aí ele se interessou aí ele pensou opa então deixou de ser um fenômeno mecânico para ser um fenômeno inteligente aí despertou o interesse dele em conhecer e aí foi que ele passou a frequentar e se decorreu toda a história aliás aquela época lá é onde tudo estava acontecendo então veio bem acalhar essa ascensão o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade ele foi amigo do Allan Kardec e tudo e Edgar Allan Poe foi o primeiro contista de terror que também viveu naquela época e também era atormentado segundo a história por alguns espíritos depois eu mostro para você Bragato agora uma pergunta para vocês vocês acham que ainda há muita confusão e preconceito ao se falar espiritismo já que outras doutrinas também se intitulam espiritismo e a gente também sabe que não é certo denominar o nosso espiritismo o espiritismo de Kadek como kardecismo eu acho que preconceito hoje não seria bem o termo eu acho que existe um desconhecimento das pessoas as pessoas desconhecem a doutrina mas preconceito não graças a Deus a gente acho que já nós já passamos essa fase porque hoje a casa espírita ela recebe pessoas de todas as religiões as pessoas vão muitas vezes para as palestras públicas vão para os encontros como agora nós vamos realizar a partir de sexta-feira o nono conec o nono congresso espírita aqui das instâncias então a gente recebe pessoas de todas as ramificações então não existe um preconceito existe ainda um as pessoas não conhecem um desconhecimento da doutrina não é mas preconceito não preconceito não falando agora especificadamente do centro espírita espírita joana dark aqui eu queria que vocês falassem como é que funciona quais os trabalhos que são feitos lá as palestras quais são os dias de palestra e também o centro é sede de vários trabalhos sociais que é praticado aqui em Serra Negra gostaria que vocês falassem de uma forma brandegente como funciona o joana dark presidente ou presidente eu vou iniciar e os companheiros continuam o centro como o Jorge falou tem realmente uma 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 gama grande de serviços de atendimento ao público nós fazemos as segundas-feiras a palestra pública com atendimento as pessoas que precisam de um de uma conversa um bate-papo ao qual nós denominamos atendimento fraterno então a pessoa que precisa conversar mais reservadamente com alguém ela pode chegar lá e vai ter a pessoa para atendê-la isso ocorre nas segundas-feiras também nas segundas-feiras as reuniões de evangelização infantil departamento de infância e mocidade com crianças e jovens se reunindo para estudar a luta espírita e também com eles estudam também coral para as diversas apresentações temos também uma reunião mediúnica nas segundas-feiras a palestra é a palestra os passes o passe que se denomina uma transfusão de energia não é nada as pessoas pensam é um tipo benzimento não, não é um benzimento é uma transfusão de energia não é nada assim místico nós recebemos energias o fluido dos médios e dos espíritos um refazimento quando nós estamos meio com a bateria esgotada vamos dizer então nós podemos receber essa transfusão de energia a isso nós denominamos passe nas quartas-feiras nós estudamos o espiritismo um estudo sistematizado um estudo mais aprofundado do espiritismo isso ocorre nas quartas-feiras as terças e sextas reuniões mediúnicas sessões privativas são sessões privativas só para os médios que passaram pelos cursos todas as outras reuniões são públicas as de segunda e de quarta as quintas-feiras à tarde nós temos também uma reunião que se processa nos mesmos moldes de segunda-feiras para as pessoas que geralmente aposentados ou senhoras que não podem ir à noite tem dificuldade de ir à noite ao centro então há esse trabalho às quartas às quintas-feiras às quatro da tarde às dezesseis horas às quintas-feiras nós cedemos o espaço à noite para o grupo Amor Exigente como nós sabemos é um grupo que cuida das famílias dependentes químicos de alcoólicos e também há o espaço para os narcóticos anônimos que ocorre às quintas-feiras sábado é sábado sábado nós temos vou passar para o André para ele continuar só eu falo André fala depois para o Gato vai André sábado falo eu sábado sábado nós temos um trabalho onde nós recebemos famílias carentes não é um trabalho assistencial e também temos uma escola de música um convênio com a prefeitura municipal onde nós estamos atendendo hoje trinta crianças aprendendo música na parte da manhã também temos a evangelização também faz parte a evangelização infantil para essas crianças para que eles possam estar com Jesus porque não adianta nada nós darmos tudo para os jovens se nós não darmos a eles Jesus Jesus tem que estar sempre em primeiro lugar com os ensinamentos com o seu evangelho e uma vez por mês nós atendemos as famílias que são cadastradas com cesta básica com distribuição de roupas enfim trabalho tem trabalho tem tem muito trabalho e nós temos esse trabalho de quinta-feira que é muito importante também doutrinariamente das quatro às cinco onde o Roberto bem colocou as pessoas que muitas vezes não tem disponibilidade para ir à noite então está aí e também no sábado às quatro horas da tarde nós temos um curso de iniciação à doutrina temos um curso de iniciação à doutrina também nós não podemos esquecer de nenhum né Roberto nenhum trabalho senão depois tem o bazar ah temos o bazar bazar beneficente temos o bazar beneficente que funciona nas quartas-feiras e no sábado a partir das duas horas da tarde que é muito importante para casa porque é aí que nós conseguimos arrecadar fundos para mantermos toda a instituição é que a instituição ela cresceu ela é uma instituição grande então para mantermos essa instituição é necessário vir de algum lugar e também nós também cedemos o espaço para o projeto Guri o projeto Guri também está desenvolvendo lá atividade dentro da casa espírita tem aulas terças e quintas no projeto Guri lembrando né André que não necessariamente o jornadar que atende pessoas que são espíritas isso daí é para o público inteiro é bom deixar até claro existe existe a cada três meses nós temos nós cedemos os nossos espaços para que o grupo do Hemocentro da Unicamp venha fazer a coleta doação de sangue coleta de sangue na cidade isso já é feito há quanto tempo Roberto? Ah já três, quatro mais há bastante tempo eles já vêm uns oito anos aproximadamente eles vêm e fazem a coleta de sangue isso trimestralmente o salão é cedido também é bimestralmente bimestralmente a questão do Crass também eles continuam trabalhando lá na sexta-feira nós não tivemos e no momento não estão mais utilizando o telefone desculpa nós tivemos a oportunidade de ceder o espaço para o Crass que é o Conselho Regional de Ciência Social que desenvolveram suas atividades lá mas no momento eles não estão mais necessitando do nosso espaço mas foi feito esse tipo de trabalho também eu só gostaria de acrescentar que o Bragato falou sobre o trabalho de como são atendidos os jovens os assistidos os carentes também com aulas de artesanato e de informática que o Toninho desenvolve a aula de informática aos sábados para os jovens carentes bacana acho que foi tudo bastante coisa mas a gente vai dando aqui durante a programação falar um pouco do Nuno Conec Congresso de Espiritismo do Circuito das Águas que começa sexta-feira acontece no Centro de Convenções Circuito das Águas dia 21 abertura sexta-feira 19h30 com a palestra de Pino de Oliveira tema Concerto Filosófico vocês vão me corrigindo se eu tiver passado informações erradas aqui dia 22 sábado 8h30 abertura das 9h ao meio-dia Paulo Henrique Figueiredo com o tema Espiritismo Ciência Filosofia ou Religião das 14h às 17h Eliseu Mota Jr com o tema Tribunal da Consciência às 20h só ia corrigir uma coisa não corrigir é que o nosso amigo Eliseu ele teve que passar por um procedimento cirúrgico e não vai poder estar presente então vai ser subsídio por Ari Soares Sobrinho de Jundiaí e vai desenvolver o tema Mediunidade bacana então já fica a retificação aqui para quem está acompanhando a nossa programação às 20h vai ter uma peça de teatro além da vida psicografado por Chico Xavier e Divaldo Franco o ingresso 20 reais é isso mesmo? Isso e inclusive se as pessoas se interessarem pela peça podem adquirir antecipadamente o ingresso com 20% de desconto então por 16 reais lá no centro pode ser no centro à noite ou na Senedata bacana na Senedata e no domingo 8h30 abertura das 9h ao meio dia Maurício de Barros com o tema Aspectos Inconscientes da Mediunidade e das 14h às 17h Paula Zamp com o tema No Roteiro de Jesus esta que é uma palestra musicada é isto mesmo? Esta e o do Prêmio são as primeiras também são musicas Bacana e olhou no Conec vocês já participaram de todos como é que está sendo a expectativa para o evento a cada ano crescendo mais A gente vai sair se precisa falar sobre como é a organização do Conec O Conec ele é organizado pela UZI que é a União das Cidades Espíritas do Circuito das Águas então engloba o Centro Espíritas da Cidade de Amparo Águas de Lindóia vou seguindo não esqueço nenhuma Amparo Águas de Lindóia Pedreira Jaguariúna Pinhalzinho Monte Alegre do Sul Serra Negra Socorro Lindóia Monticião Monticião Jaguariúna Monticião inclusive tinha que ser do Estado de São Paulo só mas Monticião trabalha com a gente está bem divisa porque eles ficam um pouco distantes também do universo de Minas por cidades são distantes essa região então acabamos uma forma de unificar todos os centros espíritas das cidades então criou-se o Conec esse congresso de espiritismo e bem dado tem dado certo tanto é que nós estamos no nono já nove anos que a gente trabalha com esses eventos já tivemos oradores de renome como o Divaldo Franco como o Raul Teixeira o Isaías Claro já tivemos presentes esse ano também não deixamos por menos porque são oradores importantíssimos o Plínio Oliveira é conhecidíssimo em Curitiba ele é denominado o cantor da paz esses dias mesmo eu estava vendo uma reportagem sobre ele na TV educativa do Paraná então achei muito interessante o Plínio além dos trabalhos que ele desenvolve talvez vocês se recordem lembra que havia o Banco Bamerindos e ele fazia a música de Natal num casarão com as crianças em cada janela já vi esse espetáculo ele é o diretor artístico daquele evento bacana ele tem uma uma atividade tem uma tem diversos trabalhos na área assistencial na área de acolhimento de jovens muito interessante um trabalho muito bem feito e os outros oradores também Bragato para quem quiser que está interessado em conhecer um pouco mais sobre a doutrina além de diversos materiais que a gente tem se quiser conhecer o Centro Espírita de Orna da Arca o que ele deve fazer nós temos um trabalho ao público na segunda-feira que é o início de toda a nossa caminhada dentro da Casa Espírita é se fazer o presente a partir das 20 horas procurando lá os nossos companheiros procurando o pessoal que está ali trabalhando os recepcionistas e então ele será encaminhado dentro da Casa será encaminhado para o Grupo de Atendimento Fraterno que é o Grupo de Atendimento Fraterno é aquele grupo que vai recepcionar as pessoas que estão chegando na Casa pela primeira vez aí se houver interesse da parte dele em conhecer a doutrina em caminhar dentro da doutrina ele então será encaminhado para os cursos existentes na casa ou se ele quiser permanecer na segunda-feira ouvindo as palestras participando com a gente ele pode se iniciar aí é o caminho para se iniciar dentro da Casa Espírita e dentro da doutrina espírita só colocar uma coisinha é que as 20 horas iniciam-se os nossos trabalhos então se ele puder chegar se a pessoa puder chegar 5 a 10 minutos antes porque ela ela dá tempo de trocar uma ideia conversar com a assessora se situar e tudo mais isso também na quinta-feira se não tem possibilidade de ir na segunda noite na quinta-feira durante o dia também a partir das 16 horas sempre como o André bem lembrou chegar sempre uns 15 minutos antes das 16 horas para a gente poder ter aí esses 10 minutos para conversarmos um pouquinho legal para a gente acho que vou falar pouco sobre o Espiritismo mas acho que a gente já tem que ter um programa diário de 5 horas para a gente começar a falar mas eu queria fazer uma pergunta para vocês três como que a doutrina se posiciona em relação a nossa atual situação do mundo em relação porque assim o que a gente vê é uma descrença muito grande em relação a Deus e até essa como é que você pode dizer expectativa de fim do mundo essas profecias que estão na moda 2012 coisa e tal como que a doutrina se posiciona em relação a isso bom primeiro lugar posso o começo depois se ferir primeiro lugar que nós já foram colocados pelos companheiros aqui nós somos eternos melhor nós somos infinitos nós somos criados num determinado instante e o espírito a partir do momento que ele é criado ele é infinito ele não tem fim o que vai acontecer nesse fim qual será o nosso destino quais serão as nossas atividades é algo que no momento nós não conseguimos nem vislumbrar mas o que eventualmente perece o que acaba é isso aqui é a matéria o espírito permanece com relação a esses esses receios ou esses modismos de final do mundo 2012 etc sinto muito mas o mundo não vai acabar garanto pra você o mundo não acaba nós vamos ao contrário nós vamos voltar pra cá pra consertar aquilo que nós fizemos o nosso compromisso com o mundo é de harmonização então tudo aquilo que nós desarmonizamos nós retornamos pra harmonizar individualmente coletivamente então a doutrina é uma doutrina que não prega o fim do mundo ao contrário ela é evolucionista todos crescem todos caminham para a perfeição não vai existir fim do mundo como o Roberto falou a princípio mas é o mundo físico não estamos falando do mundo espiritual que é a verdadeira pátria a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual nós estamos temporariamente vestidos num escafandro de carne para interagir e aprender e evoluir mas o fim do mundo não tem não isso infelizmente pra alguns não vai acabar quererem complementar alguma coisa quanto a questão da descrença que hoje nós percebemos não é existe só um caminho pra esta pra nós podermos acertar isto tudo que nós estamos vendo aí essa desarmonização que nós estamos percebendo inclusive com os nossos jovens porque hoje nós estamos percebendo que os nossos jovens estão completamente desarmonizados vejam crianças de 7 8 anos tendo que ser tratado em consultórios de psiquiatra de psicólogos né e o que que está faltando é o mundo que está errado não é Deus que está errado não se nós não consertarmos a família se nós não educarmos a família nós não vamos a lugar nenhum a gente se preocupa tanto em fim do mundo e melhorar isso melhorar aquilo mas a base o núcleo está na família as famílias hoje nós estamos com as nossas famílias desestruturadas precisamos reestruturar as famílias porque o que é o lar? o lar é onde nós recebemos espíritos como nossos filhos nos agrupamos para que haja uma reeducação desses espíritos para que nós possamos nos reeducar não é eu educar os meus filhos muitas vezes são eles que vão me reeducar então é um trabalho de mão dupla esse trabalho de reeducação mas se nós não estivermos estruturados não vai haver governo no mundo espiritismo no mundo religião no mundo que vá da jeito se nós não estruturarmos a família Roberto você perguntou como o espiritismo vê a descrença do mundo então o que a gente observa das sociedades do mundo por exemplo a Europa é uma sociedade muito antiga então o que houve com a Europa houve por exemplo a inquisição que utilizou o nome o nome de Deus o nome de Jesus para matar pessoas para torturar pessoas então isso criou profundas feridas na sociedade europeia depois disso nós vemos a falência das religiões na Europa também no Brasil então porque a gente não vai óbvio que nós estamos criticando estamos só analisando as religiões se afastaram de Jesus as religiões muitas vezes se preocupam todas as religiões se preocupam em trabalhar em nome de Jesus já ouviram falar isso? em nome de Jesus quanta coisa errada foi feita então as pessoas que torturavam na inquisição eles faziam em nome de Jesus achavam que estavam fazendo em nome de Deus que estavam trabalhando para Deus outras religiões da atualidade também trabalham em nome de Deus como aquelas que destroem torres por aí os terroristas então trabalham em nome de Deus a proposta espírita não é trabalhar em nome de Jesus é trabalhar com Jesus é uma coisa muito diferente então é isso que está faltando é mais Jesus com o nosso exemplo e modelo que o Guilherme colocou na família inclusive trazer Jesus para Deus nos nossos lares o espiritismo também tem uma proposta interessante de nós fazermos isso o estudo do evangelho no lar é algo que é ensinado pelo espiritismo que as pessoas se reúnam nos lares em determinado dia da semana para comentarem sobre o evangelho os espíritos podem comentar sobre o evangelho segundo o espiritismo mas nada impede que as pessoas não espíritas veem também o evangelho que está na Bíblia e comentem sobre ele então quer dizer trazer Jesus para as famílias Jesus no coração não só assim de nome trabalhar em nome de Jesus não trabalhar com Jesus tendo Jesus no coração muitas vezes nem importa o nome nem se precisa a gente tem que falar assim nem falou em Jesus nem falou em Jesus mas falou sobre as lições de Jesus não importa exatamente posso colocar duas coisinhas complementando o que o Bragato colocou não podemos nos esquecer o maior mandamento que Jesus nos ensinou que é amar ao próximo como a si mesmo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo se nós conseguirmos adotar essa divisa em nossa vida nós vamos resolver o problema da falta de crença nós vamos resolver o problema da fome da miséria da dor da angústia porque a partir do momento em que você ama efetivamente o seu semelhante você age em favor dele você atua em favor dele fazendo com que ele supere as suas dificuldades auxiliando a que ele cresça que ele caminhe junto com você não atrás e nem à sua frente mas juntos caminhamos juntos então essa é a primeira coisa que não podemos nos esquecer né Roberto e a segunda é apenas uma já foi comentado aqui em uma passada mas eu acho que é importante reprisar é a questão do Evangelho segundo o Espiritismo que as pessoas imaginam que nós temos um Evangelho que é diferente da Bíblia o Evangelho segundo o Espiritismo antes de o André eu pedi licença antes de o André continuar a explicar sobre o Evangelho e o Espiritismo eu pedi licença a todos agradeço a oportunidade da Impinit TV de nós estarmos aqui mas eu preciso me ausentar e o Bragato e o André vão ficar com vocês mais um pouco muito obrigado a todos isso aí a gente que agradece ao Roberto e as portas da Infinit estão abertas sempre aí para vocês muito obrigado então voltando o Evangelho ele é o mesmo Evangelho que existe na Bíblia apenas que a vida de Jesus a vida social se assim podemos dizer de Jesus para nós espíritas isso não é motivo de discussão não importa se Jesus viveu 30 anos se viveu mais de 30 anos o que ele teria feito dos 12 aos 30 enfim o que foi feito na vida pública de Jesus isso para nós vai de menos importância o que é importante para nós é exatamente o ensinamento moral do Cristo e esse ensinamento moral do Cristo não importa se você seja evangélico se você seja católico qualquer que seja a sua denominação religiosa que você acredite todas elas são respeitáveis e se você for ler o Evangelho segundo o Espiritismo você vai ver que ali somente existe o ensinamento moral do Cristo nada além disso exatamente antes de a gente continuar aqui antes de fazer dá para você a palavra final agora que o Chicão está com o microfone na mão queria saber se ele tem alguma pergunta queira falar alguma coisa para os nossos convidados boa tarde Roger boa tarde o André o Bragato a Lúcia que acompanha aqui dos bastidores não sei se o André vai lembrar mas uma vez eu fiz uma pergunta para ele eu gostaria que ele desse a mesma resposta que ele deu para mim naquela época vamos ver agora se ele está sintonizado mesmo com os espíritos eu fiz a seguinte pergunta imaginarmos o mundo no ano de 1500 1500 alguma coisa a população era em torno de 500 milhões 400 milhões de pessoas e hoje estamos perto dos 7 bilhões aonde que estavam esses outros espíritos meu caro André esses espíritos se encontram ao nosso redor a população segundo as informações que nós recebemos do plano espiritual dos estudiosos da doutrina é que existem cerca de 24 bilhões de espíritos no nosso planeta ou seja aqui a gente está em 5 provavelmente em mais uns 10 aqui junto com a gente observando 107 devem existir cerca de 19 18 19 bilhões de espíritos nos rodeando esses espíritos eles se encontram segundo o nosso entendimento e aquilo que nos é ensinado em diversos graus evolutivos alguns mais evoluídos outros nem tanto na erraticidade erraticidade não é que são espíritos que erraram erraticidade no sentido de que são espíritos que não estão vinculados a um corpo físico como se fosse uma âncora assim podemos usar essa imagem nós enquanto estamos encarnados nós estamos presos a um corpo físico desencarnados nada nos prende então nós podemos estar em qualquer lugar dependendo da nossa evolução espiritual é isso Chicão é mais ou menos você me falou da coisa de Deus que Deus não para de criar Deus está sempre criando Ele é unipresente uniciente aquela coisa mas Ele vai ter muitos divinos justamente no sentido da reencarnação se nós somos reencarnados no caso esses outros como você me explicou estariam ainda talvez ainda em criação pode-se dizer assim Ele está aguardando a oportunidade de reencarnar Deus Ele cria espíritos incessantemente como foi dito pelo Roberto cinco premissas básicas pluralidade dos mundos exatamente as estrelas que nós vemos no céu elas não estão ali somente para embelezar a noite ou deleitar os nossos olhos nada é criado por Deus sem uma finalidade útil tudo existe um fim útil no universo e os mundos existentes no universo eles são habitados por espíritos mais ou menos evoluídos dependendo da condição de cada mundo e os espíritos eles evoluem ao máximo ao máximo que possam em um determinado mundo a partir de então se naquele mundo eles não tem mais o que evoluir naquele local eles vão a outros mundos mais evoluídos e continuam o seu processo evolutivo isso é incessante isso aí e Deus quer sempre isso né André quer sempre a evolução Deus Deus ele é extremamente paciencioso com todos nós ele nos dá a eternidade para que nós alcancemos a evolução se isso vai acontecer num prazo de tempo razoavelmente curto ou não depende de nós das nossas atitudes é isso verdade é isso interessante que o o Chiquão colocou né a evolução dos espíritos não a evolução do espírito porque nós também somos espíritos a gente costuma fazer uma separação parece que os espíritos estão numa dimensão diferente da nossa não nós espíritos quer dizer a evolução é para todos para todos nós espíritos e a gente tem uma coisa chamada livre-arbítrio também e a gente não colabora com Deus meus amigos para a gente finalizar aqui André Bragato infelizmente o Roberto foi embora eu queria saber de vocês o que o espiritismo o que a doutrina representa individualmente para cada um de vocês a doutrina para mim ela é o caminho pelo qual eu estou caminhando estou traçando é o processo é o que veio me ensinar a trabalhar para minha própria evolução e também para a evolução daqueles que estão comigo não é de toda de toda a sociedade vamos assim dizer por quê? porque a evolução de cada um de nós ela é importante não só para nós mas para aqueles que também estão conosco não é através do que? através do exemplo nós precisamos procurar nos mantermos sempre firmes no nosso propósito sempre passando dentro daquilo que nós pudermos os exemplos que a doutrina tem nos ensinado as porque a doutrina ela não ela não nos põe rédea ela nos mostra o caminho como você mesmo colocou o livre-arbítrio é nosso cabe a cada um de nós abraçarmos ou não nós somos livres a doutrina não nos proribe nada ah você pode beber se você quiser tomar lá a sua cerveja você pode tomar a doutrina não diz você não pode beber agora se eu exagerar na bebida então a doutrina a doutrina nos dá esta liberdade agora tudo me é permitido mas nem tudo me é lícito então é isso que nós precisamos entender então a doutrina me deu este caminho me deu esta diretriz e Jesus nos dá este caminho esta diretriz através dos seus ensinamentos através do evangelho André eu sou uma pessoa extremamente curiosa e eu sempre procurei descobrir coisas novas então se havia alguma coisa que eu não conhecesse ou não compreendesse ou não entendesse ou alguma explicação que a mim não me satisfizesse isso sempre me motivou a ler e a seguir em frente a doutrina espírita para mim ela responde alguns anseios que eu tenho eu quero saber de onde eu vim para onde eu vou o que eu sou e o que eu estou fazendo aqui e essas quatro respostas que são as respostas as perguntas básicas que toda filosofia que qualquer filosofia faz eu encontrei essas respostas dentro da doutrina é certo que existem uma série de informações que ainda nós não temos em função da nossa evolução do nosso conhecimento nós ainda não conseguimos compreender Deus em sua essência nós conseguimos entender alguns dos atributos divinos e por conta dessa curiosidade por conta desse dessa angústia de que cada um de nós carrega eu comecei a trilhar dentro da doutrina todos nós temos as nossas dificuldades temos a nossa história e eu passei por uma por um momento bastante difícil na minha vida e eu garanto para você que se não fosse a doutrina espírita se não fosse a sustentação que ela me deu eu não sei se eu teria se eu seria a mesma pessoa que eu sou hoje talvez eu tivesse trilhado por outros caminhos tivesse agido de outra maneira de outras formas então é uma doutrina que me satisfaz no sentido de fornecer ensinamentos que eu ainda estou aprendendo que eu ainda não descobri tudo que eu ainda não vi tudo porque cada vez que você lê um livro você enxerga uma coisa nova de uma maneira diferente com uma profundidade maior enfim é algo que me satisfaz plenamente como eu disse eu sou uma pessoa extremamente curiosa e eu gosto de usar a minha razão eu não aceito algo que lhe é imposto ao ponto de você ter que não poder discutir eu gosto de discutir eu gosto de conversar eu gosto de entender aceitar simplesmente não tá certo eu também poderia dar um monte de palavras que representa para mim mas eu acho que vou resumir uma para mim é a verdade a verdade que eu escolhi para mim sabe que a verdade é um negócio complicado né Bragado porque verdade é o seguinte cada um de nós enxerga o mundo de uma forma cada um de nós tem uma capacidade de entendimento a partir do momento que eu digo a você que eu estou com a verdade eu estou desmerecendo a todos os outros não é só colocar isso porque senão de repente você entende errado eu entendi errado a minha verdade a verdade que eu escolhi para mim eu entendi aquilo que você quer dizer mas é mais para não gerar dúvida para você atorcer para as pessoas porque cada um tem a sua verdade cada um acredita em algo e é importante que assim eu seja todas as religiões todas as correntes filosóficas desde que para o bem são válidas são perfeitas e devem ser apoiadas por todos não podemos recriminar quem quer que claro jeito nenhum é isso aí eu queria agradecer a vocês as portas da IFIN estão abertas o André sabe você também seja bem vindo Bragado durante a nossa programação da semana vou dar a programação do Conec não se preocupe e eu podia terminar essa entrevista com alguma prece alguma oração mas eu gostaria de ler aqui umas palavras que o Camille Flamarion falou para o nosso Allan Kardec no dia do seu sepultamento que foram palavras de amigo já que ele era amigo pessoal voltaste a esse mundo de onde viemos e colhes o fruto de teus estudos terrestres aos nossos pés dorme o teu envoltório extinguiu-se o teu cérebro fecharam-se seus olhos para não mais se abrirem não mais ouvida será tua palavra sabemos que todos devemos de mergulhar neste último sono devolver a essa mesma inércia a esse mesmo pó mas não é esse o envoltório que pomos a nossa glória e a nossa esperança tomba o corpo a alma permanece e retorna ao espaço encontrar tenosemos num mundo melhor e no céu imenso onde usaremos das nossas mais preciosas faculdades onde continuaremos os estudos para o desenvolvimento cujo desenvolvimento a terra é teatro por demais acanhado até a vista meu caro Allan Kardec até a vista bonita né só um trechinho aqui para encerrar meio no nosso clima do nosso papo aqui isso aí um abraço senhores o Opinião e Debate volta na terça-feira que vem 16 horas ao vivo aqui na Infinity TV mas amanhã estamos com Informe Infinity e sexta-feira com o Segue o Lance aqui tudo às 16 horas na Infinity TV fim de papo o Segue o o Segue o